Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Se liga nesse céu, Brasil Se liga nesse céu, Brasil Meu Deus do céu, Brasil Se liga nesse sol, Brasil Se liga nesse sol, Brasil Meu Deus do céu, que dia lindo, brother Que dia lindo, brother Meu Deus do céu, Brasil Meu Deus do céu, Brasil Nunca. Nunca. Cadê? 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 E aí É isso aí, ele é saldo? Só mais uma vez pra afirmar, mais alto que você puder, Pensejo de rua! É a sua hora, é a sua chance, fora a cabeça da caixa, fora a cabeça É a sua chance, fora a cabeça da caixa, fora a cabeça da caixa, fuera a cabeça Hoje eu não tenho hora pra terminar, hein? Quem vai dar PT com o GG? Sai do show! Vamos fazer de quando é que estamos no Caramá de Salvador? Vamos fazer de quando é que estamos atrás do trio elétrico do GG? Joga, joga, joga as mãozinhas pra cima, joga as mãozinhas pra cima, vou contar de alguém e todos nós vamos pular, ok? Quem não escondeu você se solta no claro, tá com vergonha, apaga a luz Um, dois, três, fui! É só! Fala, não sei você, fala, não sei você, fala, não sei você Fala, não sei o que é de uma barra, não sei o que é de uma crença O que é de uma barra, não sei o que é de uma barra Fala, não sei o que é de uma barra, não sei o que é de uma barra Fala, não sei o que é de uma barra, não sei o que é de uma barra, não sei o que é de uma barra E assim finalizamos mais um show Pra glória de Deus Foi incrível, Aracaju nunca decepciona Eu me sinto em casa aqui Todos os meus shows Estão sempre muito bem recebidos E hoje não foi diferente Obrigado a todos vocês que ficaram Até as 4 e 10 da manhã Esperando por nós E que curtiu o show até as 6 e 10 da manhã Beijo do GG Augusto Produções Fabiano, toda a galera obrigado Que estiveram um fã de sucesso